Eu tô ficando louco de tanto ver você jogar Essa rapa danada, eu tô pensando nela Essa eu fiz pra ela, vai se acabar Se eu fiz pra tu descer, então fica contada Sacaná, chegou prazer, pra ficar suave Feminina nesse clima que vai começar Abre e fecha pra vivera, que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma Ela toma, ela toma Feminina nesse clima que vai começar Ela toma, ela toma Eu tô ficando louco de tanto ver você jogar Essa rapa danada, eu tô pensando nela Essa eu fiz pra ela, vai se acabar Se eu fiz pra tu descer, então fica contada Sacaná, chegou prazer, pra ficar suave Feminina nesse clima que vai começar Abre e fecha pra vivera, que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma 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 Que venina nesse clima que vai começar Ela toma, ela toma Tchau, tchau.